Caxias do Sul está localizada a 125 quilômetros de Porto Alegre. São cerca de 450 mil habitantes. Além de ser considerada o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, é considerada também o centro do turismo da Serra Gaúcha. A cada dois anos acontece aqui um dos maiores eventos realizados no Brasil, a Festa Nacional da Uva. Os turistas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais a história da cultura da imigração italiana. Na última festa, realizada em 2006, mais de 400 mil visitantes passaram pelos pavilhões da Festa da Uva e quase 300 mil pessoas assistiram o desfile de rua. Foram 800 apresentações artísticas. A feira teve mais de 800 expositores, sendo 432 expositores de uva. E mais de 200 toneladas da fruta aguçaram o paladar dos visitantes. Para receber os turistas na Festa da Uva em 2008, o Parque de Exposições passa por reformas. A novidade é a construção do centro de eventos. Aqui é uma área de 10 mil metros quadrados, onde a gente vai estar apontando agora até o final do ano. E nós queremos, com isso, já fazer, inaugurar essa obra e mostrando também tudo o que a economia local tem. Dentro desse centro de eventos, a gente tem como atrativo principal a própria exposição de uvas, dando uma área melhor para os nossos visitantes e expositores. E, portanto, também o fluxo da circulação das pessoas aqui dentro do parque. A melhoria na infraestrutura do Parque de Exposições começou em março deste ano e o término está previsto para dezembro. O orçamento é de 90 mil reais. Parte dos recursos são da empresa da Festa da Uva, com participação da Prefeitura de Caxias do Sul e dos Ministérios da Cultura e Agricultura. Essa reforma, essa construção do centro de eventos é muito importante e tudo para bem mais, melhor receber as pessoas que se dirigem a Caxias. De 21 de fevereiro a 9 de março de 2008, Caxias do Sul espera você para a Festa Nacional da Uva. Sidney Aleite, para o NGT Notícias. A Caxias do Sul espera você para a Festa Nacional da Uva.